Oi pessoal, que bom estar com vocês em mais uma aula, mais um dia. Então, nós vamos agora ver como será que a Fernanda e a Tia Val estão passando por esses dias de isolamento social. A Fernanda não está indo para a escola, não está frequentando a escola. E a Tia Val também não está indo trabalhar, não está no seu trabalho. Então, a nossa aula de hoje é conhecer a rotina da Fernanda e da Tia Val. É a nossa aula LIV, Laboratório Inteligência de Vida. Então, vamos ver como é que elas estão saindo, mas antes nós vamos verificar a nossa agenda. Vamos ver a atividade de casa de hoje. Oi, vamos ver? Vamos entender? Agenda LIV, Laboratório Inteligência de Vida, História, Fernanda e Isolamento Social. Atividade para casa. Você e sua família poderão participar. Museu em casa. A arte aproximando as famílias. Usar a criatividade para montar o seu museu em casa. Sua casa e criatividade. Você tem de sal. Escolher um espaço da sua casa para expor seus desenhos. Você vai escolher um lugar da sua casa. Pode ser a sala, pode ser a varanda, o corredor. Você vai escolher o melhor local. A sua família também poderá fazer desenhos para expor no museu. E todos juntos escolherão o nome do museu. Todos em casa poderão fazer um sorteio para escolher o nome do museu. E aí, quando todos tiverem feito os desenhos. Tia Dani pode fazer mais de um desenho? Pode. Você pode fazer quantos desenhos você quiser. Você e a sua família. O irmão, o pai, a mãe que estiver com você em casa. Quando vocês terminarem, vocês vão montar o espaço do museu. Vão poder decorar do jeito que acharem melhor. Colocar balão, colocar bonecos. Vocês vão decorar o museu do jeitinho que vocês acharem melhor. E aí, quando o museu ficar pronto. Vocês podem tirar foto e mandar para a tia Regina. A nossa coordenadora. Para que todos possam ver. Que legal. A tia Regina vai colocar, vai expor os desenhos. Para que todos os coleguinhas possam ver. E a tia Dani também. Vamos ver como está sendo a rotina da Fernanda e da Tia Vá. Vamos ver? Então, vamos lá. Nós vamos conhecer agora como a Fernanda e a Tia Vá estão passando por esse momento. Vamos ver? Um pouquinho dessa história. Oi. Olha a Fernanda aqui no cantinho. Bem, a Fernanda e o isolamento social. A Fernanda está em isolamento social juntamente com a Tia Vá Quíria. Mas a feia a chama de Tia Vá. Feia a Fernanda. Tia Vá é a Tia Vá Quíria. Ela acha melhor chamar a Tia Vá porque ela acha mais carinhoso. Elas moram em um pequeno apartamento no térreo de um prédio sem jardim. Mas dentro do apartamento tem vários vasos com samambaias e violetas coloridas. Elas adoram plantinhas. Então, elas cuidam muito bem das violetas coloridas e das samambaias. Elas regam as plantinhas. Elas conversam com as plantinhas. Cuidam com todo amor. Então, vamos continuar a ver a rotina da Tia Vá e da Fernanda. Durante o isolamento social, a feia e a Tia Vá mudaram a rotina. Como nós também mudamos. Elas agora passam todo o tempo do mundo juntas. Uma cuidando da outra. Elas preparam deliciosas comidas. Cuidam das plantinhas do apartamento. Organizam um tempo para leitura, para assistir bons filmes e brincar. As duas brincam muito juntas. Mas aí, aconteceu uma coisa bem legal na vida da Fernanda e da Tia Vá. No dia 4 de maio, as aulas do 21 Educar voltaram. Somente ao lado. Pois, por enquanto, todos nós precisamos nos cuidar. A Fê ficou muito feliz porque voltou a estudar. E organizou a rotina para que todas as tardes ela tenha o tempo para estudar. E aí, quando a aula online finaliza, a Fernanda vai fazer uma revisão com a Tia Vá. As duas estudam juntas novamente o conteúdo. Durante a aula, a Fernanda presta bem atenção no que a Tia Dani está dizendo, está explicando. E na hora da tarefa, a Fernanda dá um pause. Faz a tarefinha. Depois corrige junto comigo também. Igual como vocês fazem. Vamos lá, vamos continuar. Durante esses dias, a Fernanda criou com a Tia Vá um museu em casa. E o nome do museu? Museu da Vá e da Fê. Elas fizeram desenhos e colocaram expostos na sala do apartamento. O apartamento da Fernanda e da Tia Vá é pequeno. Mas elas organizaram um espacinho na sala e colocaram os desenhos. Ficou bonito. Os desenhos ficaram muito bonitos. E elas colocaram lá. E aí, elas usaram canetinhas, lápis de cor, giz de cera. Vocês podem usar guache. Vocês podem usar o que vocês acharem melhor. Todo mundo na família. Todos da família que estão com você em casa podem participar na construção desse museu. Durante o isolamento social, a Fê e a Tia Vá mudaram a rotina. Todo mundo sabe. Como todos nós mudamos também. Então, a Fernanda colocou aqui algumas dicas para você e sua família. É o que ela faz em casa com a Tia Vá. E ela colocou para que todas vocês verificassem como ela está se cuidando durante esses dias em casa. Ficar em casa com a família. No caso dela, com a Tia Vá. Cuidar da igreja pessoal. Lavar o cabelo. Tomar banho regularmente. Deixar a unha limpinha. Escovar os dentes. Comer alimentos saudáveis. Frutas, legumes, verduras, o arroz e feijão da mamãe. No caso da Fernanda, a comidinha saudável da Tia Vá. Beber sempre água. Ao sair, se preciso for, usar máscara. Usar álcool em gel. Aí a Fernanda também precisou, quando as aulas voltaram, organizar o horário para estudar. Ela realiza as tarefas da escola, que é muito importante realizar as atividades. Lê bons livros. Ela organiza um dia, um horário, no dia que ela tem em casa com a Tia Vá. Para que elas possam ler bons livros. Assistir filmes com a família. No caso da Fernanda, com a Tia Vá. Elas escolhem filmes e vão assistir juntas. Comendo pipoca. Tomando um suquinho de fruta. Então, vocês, nós vimos, então, como a Fernanda e a Tia Vá estão passando por esses momentos. Nós temos que seguir a rotina de ficar em casa, cuidando um do outro. Então, agora... Vocês lembram da tarefinha de casa? Vocês vão criar um museu em casa. Quando esse museu ficar pronto, tudo decorado, tudo lindo, tirem foto. Mandem para a escola, para a Tia Regina, para a nossa coordenadora, para que ela possa expor e que os colegas possam ver. E a Tia Dani também. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e com muita saúde. E até a nossa próxima aula.